You For Me, I Love You 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 A bunda vai, 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 com essa rabia ignorante do ensino do merengue, é uma renda que mais impressão não é que ela vai. Quebrando e amassando o poder da raba Abunda, volta e vai 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 Com essa raba ignorante No ensino do bumerangue É marrenta de mal intencionante o que ela vai Abunda, volta e vai Abunda, volta e vai Abunda, volta e vai Abunda, volta e vai Chama! Eu cheguei Vamos chamegar Vim, você E chamei pra dançar Estava tão linda Cheia de amor pra dar E no passinho Eu fui me apaixonar Nesse passinho Eu fui me apaixonar Ei! O solinho vai entrando na sua mente A novinha inteligente só ela sabe que cá Chama vai Chama vai! O solinho vai O solinho vai entrando na sua mente Que a novinha inteligente só ela sabe que cá Chama vai! Cuida bebê! Isso é chinê um safadinho O solinho vai entrando na sua mente O solinho vai entrando na sua mente O solinho vai entrando na sua mente Bora chapoli Para chapolim Chama vai! Moiseu de mudações Do Moral Cuida aí! Sai! Dona em Sal, vamos ao Rosa Maria, vai Ela vai tocar Ela vai tocar Ela vai tocar Ação do pirimbal, joga a bunda, joga, joga Ação do paredão, joga a bunda, só gostosa Ação do pirimbal, joga a bunda, joga, joga Ação do pirimbal, joga a bunda, só gostosa Vem! Bola, onda o pinicado, Jesus! Chama o seu lado do grau, menino Mas recebe curdo, vem! Isso ali deu essa manhã! É na onda do pirimbal, que ela vai roubar Ela vai roubar É na onda do pirimbal, que ela vai roubar É na onda do pirimbal, que ela vai roubar Ao som do berimbau, joga a bunda, joga, joga A bunda, joga, 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 joga O safadinho E hoje é dia de papo, dia de bebedeira Avisar pra galera que hoje se bagaceira E vai ter curtição, vai só vir jogar na metade Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de papo, dia de bebedeira Avisar pra galera que hoje se bagaceira E vai ter curtição, vai só vir jogar na metade Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser um gel, hoje vai ser um gel Se quer ver essa atuna E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ser um gel, hoje vai ser um gel Se quer ver essa atuna E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Chama o rei E hoje é dia de farra, dia de bebê Avisa pra geral que hoje se vai gacetar E vai ter curtição, vai rovinar pelo rabetão Com um copo pra cima e um bombom no chão Hoje é dia de farra, dia de bebê Avisa pra geral que hoje se vai gacetar E vai ter curtição, vai rovinar pelo rabetão Com um copo pra cima e um bombom no chão Hoje vai ser o gel, hoje vai ser o gel E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ser o gel, hoje vai ser o gel E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Chama o rei 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 O meu frizzere é bom O solto são O solto são O solto são E deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o som, aumenta o som e deixa o povo balançar O meu friseiro é bom, o sol é som, o sol é som e deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o som, aumenta o som e deixa o povo balançar Sou do friseiro, minha vida é da noitada, me chamo de safadinho pra chupa a multidão E a galera muito louca tá curtindo, eu boto meu CD pra tocar o paredão Sou do friseiro, minha vida é da noitada, me chamo de safadinho pra chupa a multidão E a galera muito louca tá curtindo, eu boto meu CD pra tocar o paredão O meu friseiro é bom, o sol é som, o sol é som e deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o som, aumenta o som e deixa o povo balançar O meu friseiro é bom, o sol é som, o sol é som e deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o som, aumenta o som e deixa o povo balançar Sou do friseiro, minha vida é da noitada, me chamo de safadinho pra chupa a multidão E a galera muito louca tá curtindo, eu boto meu CD pra tocar o paredão Sou do friseiro, minha vida é da noitada, me chamo de safadinho pra chupa a multidão E a galera muito louca tá curtindo, eu boto meu CD pra tocar o paredão O meu friseiro é bom, o sol é som, o sol é som e deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o som, aumenta o som e deixa o povo balançar O meu friseiro é bom, o sol é som, o sol é som e deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o som, aumenta o som e deixa o povo balançar Chama Chega e vem pra cá Isso é chinão safadinha, velho Tira o pé do chão Vai na missão Valé, Rosa Maria, tamo junto Chama Em nome de Cacas e Fortes Muito bem Lá o refleto na maldade Novinha fica à vontade Me sentando na maldade Que hoje é sacanagem É de marujar, conjugar, relaxar Vem com a bicha na sentada Vem com a bicha rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra seu talento rebolar, neném Dicoto, dicoto, dicoto É a bola desse rabelo Dicoto, dicoto Dicoto, dicoto É a bola desse rabelo Dicoto, dicoto Ai, 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 ai Vai lá, bebê Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra seu talento rebolar, neném Dicoto, dicoto É a bola desse rabelo Dicoto, dicoto Ai, 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 ai Dicoto, dicoto Dicoto É a bola desse rabelo Dicoto Dicoto Dicoto, dicoto Dicoto, dicoto Dicoto, dicoto Dicoto, dicoto Dicoto, dicoto É a bola desse rabelo É a bola desse rabelo É o moço linda do chiquinho E o cara do suíte Eu tava no forró Me bate com a novinha Toda vez o blanche Com cara de safadinha Aquele olho a cativa Te deixa ouro E só dessa Deusa é pobre Mas eu quero do meu lado Cheguei no ouvido dela Com atitude e respeito A química bateu E logo saiu Vejo é que eu não brinco O serviço Já fui do fogo O convite Ela falou Vamos pra onde? Falei pra minha suíte É papo Papo Tapa Tapa Sentada Só botada Na balada Que me deixa com pesão Ela descia Ela sentava A noite toda Era solapada E pula essa bunda Joga pra mim Olha safado Não vou desistir Papo Toma Toma Tapa Tapa Sentada Só botada Na balada Vai Ela descia Ela sentava A noite toda Era solapada E pula essa bunda Joga essa fada Olha safada Não vou desistir Bebê Vem Isso aqui É um sapatinho Eu tô passando na tua casa Pra te pegar agora Hoje é putaria Pra voltar Não tem hora Já pode vir saber Que eu tô na maldade Vamos fazer amor Bebê Bebê Fecha o carro Inclina o banco O som do calo E nós só voltando O rio embaçado E o argelando Depois do mexe Aquele combo vai lá Meu carro só pra ir te buscar Deixei limpinho Só pra você sentar Meu carro só pra ir te buscar Deixei limpinho Só pra você sentar Me quer ver Bebird Be看 Bebird 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 Música Boromel do Côndi! Chama! Música Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvi uma vez O que aconteceu já tá querendo repleto Tô entendendo nada, vai! A malradona sentou, ainda ficou apaixonada Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chou no na bota, botadinha saliente Chou no na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada! Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvi uma vez O que aconteceu já tá querendo repleto Tô entendendo nada, vai! A malradona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chou no na bota, botadinha saliente Chou no na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chou no na bota, botadinha saliente Chou no na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chama! MAMEDO, LATIRÉ, LATIRÉ, LONINÉ Inservindo o rádio agora é LONINÉ MAMEDO, MAMEDO, LATIRÉ, LATIRÉ, LONINÉ Bruno C.T.S. de Jurema Norte Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, viu, que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai enxergar, se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai enxergar, se liga aí na tela do celular Calma! 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 Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, viu, que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai enxergar, se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai enxergar, se liga aí na tela do celular Vai, Pedro Filofix! Calma, amor, vai enxergar, se liga aí na tela do celular Dão-lhe certo! 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 MatchoPix! Bitter Nexj zodanano! O bora bora que Niye dia eu vou lançar a brava chamar as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chamando as amiguinha que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rabada dessa malvada Sequência de botadona na rabada dessa malvada Toma! 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 Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamar as amiguinhas que gostaram da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamar as amiguinhas que gostaram da cachorrada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Toma! 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 Ela só quer só cadão Sentadinha em revolada Vai ser pa, pa, pa Toma! 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 Que curioso, quer saber se o papai tem uma seca Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de Cristo a Pela Maria Segunda E quer saber se o papai tem uma seca E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de Cristo a Pela Maria E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Bora pro Jufra do Sã Que curioso, quer saber se o papai tem uma seca E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de Cristo a Pela Maria Segunda E quer saber se o papai tem uma seca E se tem chance, porque tem muito interesse E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de Cristo a Pela Maria E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E aí, quer saber se eu tô chamando E aí, cara, esse bebê Isso aí é isso, bebê Isso aí é o safadinho E aí, cara, o filho Chama! Chama! Bora, João, assim é o cara do Swing, Carrapa Sol, Campo Maior Para o da grafite Covardia da sua parte, como é que cê teve coragem? Quando te vi não acreditei, saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar, eu tenho como provar Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele Paulo Em cima da moto daquele Paulo Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele Paulo Em cima da moto daquele pano Chama! Covardia da sua parte Como é que cê teve coragem? Quando te vi não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta ligar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pano Em cima da moto daquele pano Que era tu Em cima da moto daquele pano Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele palo Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele palo Vem cima da moto daquele palo Chama! Vai! Calma papai! Pare de pirar trevido, vai piranha! Isso é chinê, o safadinho! Eu nunca vi borrar o melhor, borrar no sítio é diferente Quando liga o paredão, já começa a juntar gente Então puxa a tecla, diz que hoje eu vou me acabar Vou dançar com as meninas, já é o sua pinga Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Dança com a loura, com a morena, arrasta, bota no chão Sou roçã, sou roçã, sou roçã, e subindo o poeirão Dança com a loura, com a morena, arrasta, bota no chão Sou roçã, sou roçã, sou roçã, e subindo o poeirão Dança comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Chama! Eu nunca vi melhor o poeirão O poeirão no sítio é diferente Quando liga o marenão, já começa a juntar gente Então puxa a tecla, diz que hoje eu vou me acabar Dança com a loura, até o sul a pingar Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Eu danço com a loura, com a morena, arrasta, bota no chão Sou roçã, sou roçã, e subindo o poeirão Eu danço com a loura, com a morena, arrasta, bota no chão E subindo poeirão Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no cinto Cuida, vem! Puxa! É piseiro, é piseiro Isso é chinês, um safadinho Olha só, ela aí E olhando já virou Tô de ouro, tô de nada O mundo rirou Agora você quer Porque eu tô estourado Tirando onda de rato Enrolei de carro importado Virei empresário Por ostentação Quando eu te quis, o nome quis Agora não vacila, não vai! Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só que agora que eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Adorei com o encanto E com o que morrer Vai! Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só que agora que eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Vou ver com esse encanto Que não tô de bobeira Vem! Chama! Olha só, ela aí Me olhando já virou Tô de ouro, tô de prata É, o mundo girou Agora você me quer Porque eu tô estourado Tirando onda de ratinho Enrolei de carro importado Virei empresário Por ostentação Quando eu te quis, o nome quis Agora não vacila, não vai! Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só me quer agora que eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Vai! Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Vai! Não requer esse encanto Que não tô de bobeira Vai! Vai! Inumentso Ó ReAAAAQ Do que? Aí Boa! Ó Re 아니라 Lembrei Que tá bloqueado É muito a raiva misturado com a tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa Lembrei, que tal a blanquinha É muita raiva misturada com a tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Pra cada milha de cor Tô aqui bebendo banho, botanquim da esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro Trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair só depois E agora bateu ninguém me date Me bateu uma saudade Daquelas que coração arde 9, 9, 12, 5, 0, 0, 3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei, que tal a blanquinha É muita raiva misturada com a tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa Lembrei, que tal a blanquinha É muita raiva misturada com a tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Ai, meu Deus Ai, meu Deus 9, 9, 12, 5, 0, 0, 3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei, que tal a blanquinha É muita raiva misturada com a tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa Lembrei, que tal a blanquinha É muita raiva misturada com a tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa E derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com a tristeza E sachem nem um safari E que vem Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje Cê não sobe mais Nesse pole dance Dá tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida Meu velho Cê não vai mais precisar Dá o seu pix pra ninguém Oh, raparinha Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Oh, raparinha Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Ei, 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 ei Isso é chinelo safari Pede suas contas Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje A partir de hoje Cê não sobe mais Nesse pole dance Dá tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua colegas Eu vou mudar sua vida Eu vou mudar sua vida Meu bem Cê não vai mais precisar Dá o seu pix pra ninguém Oh, raparinha Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Oh, raparinha Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver E nesse cabaré Eu vou casar com você E nesse cabaré Chama, vai papai Isso é chinelo safadinho Marcelo, Liqueiro e Neto e Fibra Na balada americana vou me divertir De Ferrari, tudo e nada me exibir Eu cheguei botando um bancão na maior astral Já tem gringa me filmando só pagando pau Sou na ilha dos artistas em Miami Com bolso cheio de dinheiro e lotando risco E na dona de olê, que sensacional Ó gatadinha, madame, tô achando tal Tá rolando o meu CD no paredão de som Toda praia balançando, tá ficando bom E tá festa de bacana, regue de moral Tô bebendo até o uísque e taça de cristal E aí, meu pai Carlinha e forte, pera, eu tô querendo é mais Verde por desenrolar, não fica pra trás Bate doce, levidade, tudo de sangue, pô Toda barça tá curtindo o toque desse som Também rola um salve pra galera do Brasil E pros mandos de Miami que aqui curtiu O cruzeiro cinco estrelas já vai rolar Vou causar no flutuante até atracar Isso é capiceiro, papai! Vem!